A água que de súbito brota da tua alegria, a repentina onda de prata que em ti nasce. A minha luta é dura e regresso com os olhos cansados às vezes por ver que a terra não muda. Quase ser à toa e ser acusado por os pensamentos que se falam, as perguntas erradas. Você tacou uma pedra num carro e quase acertou uma criança. Mas não tinha nada acontecido. Se tivesse acontecido, então eu não se mereço isso. Se tem que se fazer, tem que se fazer com a própria pessoa que se merece isso, não com a vida inocente.